E agora vamos falar com Rodrigo Azevedo, criador do prêmio Comunique-se. Obrigada, Rodrigo, pela presença. Obrigado, Mariana. Como é que surgiu a ideia de fazer um prêmio de jornalismo? Porque começou assim, né? Era só de jornalismo no começo. Era. Foi muito louco, assim. Eu acho que eu, na minha vida, eu tive muitas ideias loucas. Essa foi uma das minhas piores ideias, que acabou se transformando na melhor ideia. Mas deu super certo, né? Deu super certo. Porque eu tinha a ideia de fazer um... Eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos. Tinha a ideia, coisa de empreendedor, de fazer um site para jornalistas. Então, o site para jornalistas estava bem. Falei assim, vamos fazer um prêmio para jornalistas. Mas do nível que os grandes... O cinema tem, os artistas têm, os músicos têm, todo mundo. Publicitário tem grandes prêmios. O jornalismo ainda não tinha. É, porque jornalista não gosta muito de prêmio. Fala, não, eu não trabalho por causa da premiação. É, sim. Jornalista tem isso mesmo. Agradar jornalista é uma missão quase impossível. É uma missão. Eu não sabia disso, eu tinha 30 anos. Mas prêmio da APCA a gente gostava, né? Claro que a gente gosta de prêmio. Quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido, é bom. O Comunix acabou crescendo muito e ficando muito valorizado. Foi, a gente começou, me lembro que o prêmio era totalmente diferente de todos os prêmios de jornalismo. Não tem banca de jurados, que é uma grande diferença, que a maioria dos prêmios tem aquela meia dúzia de jornalistas que decide quem vai vencer. No prêmio Comunix não é assim. Quem escolhe quem vai vencer são os próprios jornalistas, numa ampla votação por internet. Esse ano a gente passou de 300 mil pessoas diferentes votando. Então, ou jornalistas ou gente que curte comunicação e jornalismo. Ah, não abre para o público em geral? Na verdade, nada impede que eles votem. Eles podem votar, porque precisa de um login em rede social. Mas como tudo é voltado muito para o jornalista, a audiência acaba sendo jornalista. E eu me lembro que eu acordei assim, via final do prêmio Comunix, primeira edição, 2003. Aí eu olhei assim o nome de quem estava na final. Sabe assim, os maiores nomes do jornalismo. Eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para esses caras faltarem ao trabalho e aparecerem no prêmio, na sua primeira edição, de um sitezinho em 2003. A internet mal funcionava. Então, isso que me deu um calafrio, assim. Eu olhei, nossa. Aí, cara, é empreendedor. E como é que você fez? Cara, eu digo assim, que não tem possível para quem tem perfil empreendedor, sabe? A gente faz qualquer coisa. Eu me lembro que eu fiquei sem dormir horas e eu consegui audiência com o João Roberto Marinho na época, entendeu? Com o pessoal da RedeTV, que logo apoiou, foi um dos primeiros apoiadores do prêmio Comunix, foi a RedeTV. E assim, a gente foi conseguindo convencer todo mundo. E no dia da inauguração, a primeira edição do prêmio, foi todo mundo, assim, todo mundo. Foi demais. E as pessoas foram pegas de surpresa. Eu não imaginava o que elas iam encontrar lá. Porque pensava que ia ser aquele esquema prêmio, sabe? Todo mundo sentadinho, tipo, vou no cinema. Vencedor. É um evento mesmo. É um mega evento, sabe? É um evento. Temática. Os melhores apresentadores. Mariana Godona. Não, olha aqui. Aqui a gente tem... Esse foi do último, né? Esse foi do último. É, o Canuto, o Caco Barcelos. Cid Moreira. Cid Moreira. Maravilhoso. 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 Sempre... Ele é muito prestigiado. É isso. Ele tem também sucesso porque ele é muito prestigiado. As pessoas vão, frequentam, gostam.